O Ministério do Turismo está iniciando um projeto inovador no Brasil. A implantação dos Destinos Turísticos Inteligentes, ou simplesmente DTI. Mas afinal, o que são os Destinos Turísticos Inteligentes? São espaços turísticos inovadores, acessíveis a todos e consolidados sobre uma nova estrutura tecnológica, de modo a garantir o desenvolvimento sustentável do território e melhorar tanto a qualidade de vida do residente como a qualidade da experiência do visitante no destino. Um trabalho extenso desenvolvido com base em cinco pilares. Governança, inovação, tecnologia, sustentabilidade, acessibilidade. A iniciativa resultará em um ganho substancial na qualidade de vida de seus moradores e também dos visitantes. Entre os exemplos de possíveis melhorias estão a promoção da acessibilidade nos atrativos turísticos, garantia de internet gratuita nos atrativos e melhoria da gestão do turismo, entre outros. Para o desafio de transformar os destinos brasileiros em destinos inteligentes, o Ministério do Turismo contará com uma ajuda de peso. Uma parceria com o Instituto Argentino Ciudades del Futuro, da Fundação Ciudad de la Plata e com a Sociedade Mercantil Estatal para a Gestão da Inovação e as Tecnologias Turísticas da Espanha. Instituições pioneiras no segmento. Com esta cooperação, será possível definir uma metodologia de implantação que atenda bem à realidade brasileira. Agora, o Ministério trabalhará os projetos-piloto em dez destinos, dois de cada região do país. Os destinos foram selecionados com base em uma série de critérios como conectividade, disponibilização de internet pública gratuita e índices de empreendedorismo e desenvolvimento humano, entre outros. Nesta primeira etapa, o Ministério do Turismo irá arcar com todo o diagnóstico para entregar aos destinos as necessidades e possibilidades encontradas. Os municípios definirão seu cronograma de implantação com base nos resultados do diagnóstico realizado e de acordo com as principais necessidades e possibilidades de cada um deles. Certamente será um diferencial importante para impulsionar o turismo no pós-pandemia. A hora é de preparar os destinos para uma nova realidade e o Ministério do Turismo segue trabalhando pelo turismo brasileiro.